Você sabe quais são os 3 Fs que fazem a sua magia ser praticamente infalível? Bom, eu vou te falar sobre o primeiro hoje. Eu sou a Pracy, magra hermetista, atendo pessoas como você que querem mudar de vida e ensino elas a chegarem onde elas tanto sonham, usando magia, sem interferir no livre-arbítrio ou usar magia negra. Vocês pediram, então eu vou falar mais sobre os 3 Fs que são cruciais pra você entender e conseguir pôr em prática pra uma magia funcionar, seja você fazendo ou outra pessoa fazendo pra você. Você deve passar seu intento, seu objetivo pelos 3 Fs. O primeiro F é, é sua verdadeira vontade? Crowley introduziu esse conceito sobre verdadeira vontade, que é o pra quê você quer. Resumindo assim, se você quer um cargo mais alto na empresa e vai fazer magia pra isso, será que você quer um cargo e todas as responsabilidades a mais que você vai ter estando nesse cargo? Você pode querer ganhar mais e estar nesse cargo. Mas se você internamente não quiser todos os afazeres a mais que esse cargo requer, a magia dificilmente vai acontecer, porque sua verdadeira vontade, nesse caso, é ter um status maior ou ainda ter mais dinheiro. Mas lá no fundo, você não quer o que acompanha isso. Então a magia já reprovaria nesse primeiro F se você fosse pedir pra ser o gerente da sua empresa. Entende? A dica é você se perguntar, o que você realmente quer? Será que você quer tudo que vem com o seu objetivo? Esse é o tipo de coisa que eu te ajudo a encontrar e descobrir dentro do meu curso. Mas a gente fala mais sobre isso depois, porque ainda tem mais dois Fs que eu quero contar pra você. Se vocês quiserem saber, comenta aqui. Quer saber o segundo F? Então bora, me segue, porque eu te dou as melhores dicas sobre magia aqui nesse perfil. Tchau.